Fala galera, beleza? Vamos trazer algumas notícias do Santos que vai enfrentar o esporte hoje. O desempenho ruim como visitante acende alerta no Santos antes de sequência fora de casa. Peixe tem aproveitamento inferior a 30% quando joga longe da Vila Belmiro. Os números do Santos como visitante em 2020 não são animadores e logo depois de dar fim a um incômodo jejum na última rodada do Campeonato Brasileiro e voltar a vencer em casa após 6 jogos, o Peixe terá uma sequência de duas partidas fora de casa. A primeira será nesta quinta-feira, às 7h15 de Brasília, contra o Esporte na Ilha do Retiro. Depois, no domingo, o Santos visita o Palmeiras, em jogo que foi transferido para o Morumbi, para fazer o primeiro Clássico Paulista desde o Campeonato Brasileiro. O aproveitamento do Santos longe da Vila Belmiro é inferior a 30%. Nesta temporada, quase todos os jogos, vale destacar, o Peixe esteve sob o comando do Jesualdo Ferreira. Cuca só liderou o time como visitante na derrota por 2x0 para o Inter. Veja os números e os jogos do Santos. 8 jogos, 2 vitórias, sendo contra o Guarani e Defensa e Justiça. O empate com a Ferroviária, 5 derrotas para o Corinthians, Ituano, São Paulo e Novo Horizontino. E também o Inter. 7 gols marcados, 13 gols sofridos, aproveitamento de 29,1%. Para evitar os desgastes, o elenco Santista treina no Recife na sexta-feira, um dia após o jogo contra o Sport, e depois volta a São Paulo. Os jogadores não retornam a uma baixada Santista e permanecem na capital paulista, onde finalizam a preparação para o jogo diante do Palmeiras. Sem Vladimir e Lucas Veríssimo, o Santos deve ir a campo contra o Sport da seguinte maneira. João Paulo no gol, Pará, Alex, Luan, Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Diego, Pituca e Carlos Sanches. Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Essa é a provável escalação do time da Baixada Santista. É isso aí galera, essas são as notícias para o jogo de logo mais à noite. Santos contra o Sport, ou melhor dizendo, Sport contra o Santos. Vamos torcer para o Peixão aí trazer uma vitória fora de casa. para dar seguimento aí nesse Campeonato Brasileiro, beleza? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho e receba as notícias do Peixão diariamente. Marinho, passou bonito, cruzamento para o solteiro, não quer pequenininho. A bola passou por ele, Felipe Jonathan, golaço! Passou pela cabeça dele, passou por todo mundo, chegou no Felipe Jonathan.